Oi pessoal, tudo bom? Aqui é Cláudia do canal Perfuminosa de Cada Dia e hoje de novo estou saindo aqui com a minha família e vou testar um outro perfume foi ideia do meu marido de novo, então olha só, ele também está participando, sempre me apoiando o que eu vou usar hoje foi pedido de seguidora então eu vou mandar um recadinho para a seguidora e vou pôr o nome dela aqui, tá? ela é uma escrita muito querida, já antiga, desde o começo do canal e eu vou fazer, eu vou atender esse pedido dela o que eu vou usar hoje, gente, eu não passei nem, sabe, para fazer a coisa bem certinha é o Sicily Dolce Gabbana, feito pela Hanna Kameala esse daqui é um perfume, gente, que eu achei bem interessante saber como foi que o pessoal dessa empresa trabalhou, porque ele tem uma nota de banana então eu queria entender como é que é que foi, sabe, feito com essa nota de banana é um perfume antiguinho já, e ela conseguiu trazer para a gente de volta então, ele é um floral, né, mas ele tem essa nota de banana e eu sei que ele é um pouquinho odeído eu usei ele um dia para sentir o cheiro, mas não testei, eu vou testar agora com vocês então vamos lá, ó, dentro do carro, vou matar todo mundo vamos lá, um, dois, três, quatro quebra-mola isso cinco, seis, sete trocar de mão o marido de vinho com a luz acesa oito, nove, dez pronto, gente, vou fazer só isso porque senão eu vou matar todo mundo aqui e a gente vai para o restaurante agora e lá eu falo com vocês aqui, o que que eu estou sentindo agora? gente, tem uma nota floral doce é um perfume noturno nossa, que delícia o que vocês acharam? vocês sentiram aí? muito gostoso, hein? maravilhoso que cheio no bom é, aí, tá vendo, gente? já tá provado a saída dele já tá boa gente, ele tem cheiro de banana mesmo mas assim daqui a pouco eu falo com vocês vou desligar a luz aqui que eu vou dirigir com a luz acesa daqui a pouco a gente conversa então, agora que horas são? alguém tem relógio? quanto tempo faz que eu passei? será? que era no carro? ah, faz que uma meia hora que a gente chegou, né? faz uma meia hora que eu passei esse perfume mais ou menos então, gente faz uma meia hora a gente tá aqui em um restaurante e o perfume tá assim ele parece um sabonete de banana parece piada, né? mas é um cheiro gostoso não é um cheiro da banana é uma casca, sabe? e cremoso com flores ele é bem aldeído mas é um aldeído que é quebradinho aquele arginha quebradinho por essas flores ele é muito bom e meu marido tá amando ele falou assim nossa, ele está com duas flores diferentes então, olha por enquanto e não é invasivo, né? muito bom não é invasivo aquela aí também não é que projeta lá longe que é pra panela todo mundo, não precisa que eu passei dentro do carro então, já viu e ele tá assim, sabe? não enjoou ninguém tá gostoso agora eu vou comer japonês eles vão comer mexicano eu acho que espero que não entoje ninguém daqui a pouco eu venho falar mais gente, quem não gosta, né? uma delícia o marido ele e minha filha vão comer eu dou uma lambiscada também da filha uma pina colada e meu uma pina colada com comida japonesa que eu amo também daqui a pouco eu volto, gente gente, quase meia noite o perfume tá aqui da mesma maneira que eu coloquei ele tem odeído mas eu esqueci de pôr uma observação não é o odeído que existe no Chanel 5 que muita gente acha forte é um odeído mais cremoso e eu esqueci de dizer também agora tô fazendo 19 graus choveu e deu uma refrescada no tempo então esse perfume tá bom pra essa temperatura eu não sei se com uma temperatura mais quente ele vai enjoar porque ele é tipo perfumão, viu? ele é um perfumão mesmo bem floral tem essa parte das frutas que é a banana um pouquinho um pouquinho um azedinho da bergamota e dessa sensação do fresco e um almíscar, gente um almíscar bem leve muito gostoso perfumando o marido também tá amando esse perfume ele falou olha que cheiroso muito gostoso como eu disse de falar da temperatura que tá agora então achei interessante aqui no restaurante não tá quente não tá 19 graus tá mais quente lá fora tá 19 mas tá batendo um ventinho gostoso então eu tô me sentindo bem e pra todo mundo comendo aqui não tá atrapalhando ninguém não fez sabe não invadiu o lugar de ninguém aqui não ele tá sentindo dali mas tá suave tá gostoso tá elegante ai gente olha aqui ai na beira da praia eu amo coruja gente ai que linda tinha três aqui uma ficou a outra foram embora ai ela voando ali ai é gente consegui focalizar uma coruja vamos ver se eu consigo chegar pertinho é um bicho muito arredio ai ela vai ver ah foi embora ah não deu não deu não teve jeito ai pessoal a gente tá dando uma passeadinha agora né pra fazer a digestão e o que que eu posso falar do perfume ele é linear ele não tem assim uma grande evolução de subir e descer notas não mas ele é aquele linear elegante é muito gostoso esse cheiro de banana gente não é que você vai pegar a banana e cheirar não tem esse cheiro mas ele tem um cheiro de uma banana um sabonete de banana se você tivesse um sabonete feito com banana seria esse cheiro é muito gostoso e tá fresquinho agora já que tá todo mundo com frio aqui já e com o calor o que fez esses dias né deu uma caída temperatura assim radical beira-mar ainda fica mais fresquinho né e gente é uma coisa é um sabonete elegante com muitas flores não é o aldeído aldeídico ardido como tem no classic por exemplo como tem no chanel 5 é um aldeído mais sabonete assim mas é uma coisa mais cremosa e essa banana que dá um dulçor nessa frangância mas ela não é doce é perfumão de usar à noite de usar em temperatura um pouquinho mais baixa como hoje eu acertei no dia de novo olha tá dando tudo certo né meu marido falou vamos sair faz um testando eu peguei vamos fazer o Sicily que tem pedido então vamos lá e que gostoso ele tá também adorou o perfume ele não precisa chegar muito perto pra sentir né não precisou um pouquinho assim ele fica uma aura né isso fica uma fica em volta assim o cheiro né não é longe assim não é uma aura aqui em volta mas uma aura muito elegante de sabe aquela mulher toda desvoaçante aquele homem com aquela camisa toda sabe bem passadinha sabe aquela coisa bem arrumada mas descontraído sabe é assim e ele sabe não é por ocasiões mas ele é gostoso pra usar mais à noite ou então no frio eu acho e por enquanto é muito gostoso se eu lembrar de alguma outra coisa se tiver algum detalhe eu falo com vocês agora vamos ali porque tem vídeo com frio aqui 1h17 da madrugada cheguei já tô me preparando pra tomar banho e o que que eu vou falar do perfume gente ele tem eu tô sentindo como se eu tivesse passado um hidratante que fosse um hidratante da casca da banana não aquela banana a fruta a casca da banana doce com muito almíscar porque ele apareceu esse almíscar tá tudo tão cremoso que almíscar na minha pele né pra variar a flor de laranjeira e o jasmin o aldeído dele não é forte ele tem o equilíbrio e o aldeído cremoso gente é um perfumão eu acredito até que seja um perfume assim com certo toque de sedução viu ele tem sim uma segunda impressãozinha nele muito gostoso muito bom ela ter trazido pra gente de novo esse perfume porque ele tinha sido descontinuado e eu não tive oportunidade de conhecer então agora né voltou e ela trouxe pra gente e que delícia é um perfumão mas eu acho que é um perfume noturno pode ser usado de janeiro a janeiro mas é um perfume noturno não uma noite num lugar muito abafado e nem numa noite muito quente mas de janeiro a janeiro eu acredito que dá pra usar sim sabendo dosar as borrifadas gente ele é muito bom ele é muito gostoso e ele tá assim como meu marido falou tá como se fosse uma aura uma nuvem em volta na praia tava batendo um ventinho e eu tava sentindo ele exalando como perfume agora eu tô sentindo ele exalando como um creme é um perfume cremoso o cheiro que ele exalava de um perfume cremoso agora eu tô sentindo um creme perfumado entendeu então é muito bom viu gente muito gostoso ai amei amei mesmo eu não tinha usado ele ainda né como expliquei e foi uma surpresa muito boa e uma surpresa ótima também vai ser gente gente se vocês ó se inscreverem no canal clicar no sininho que eu vou mostrar aqui mas que fica lá embaixo colocar um positivo aí um joinha e fazer valer a nossa hashtag sem inscritos em janeiro a gente tá chegando lá gente a gente tá chegando lá e sejam bem-vindos e conversem à vontade perguntem vou adorar responder eu vou ficar muito feliz gente eu espero ter ajudado se alguém não conhece esse perfume passar a conhecer se já conhecia e ficou na dúvida eu espero ter ajudado a tirar essas dúvidas e esse foi mais um testão do perfume em tempo real do canal perfume nosso de cada dia até o próximo vídeo o próximo vídeo